Hoje é o terceiro dia de manifestações antidemocráticas que bloqueiam rodovias no país. 151 pontos ainda estão bloqueados. Pequenos grupos que contestam o resultado soberano das urnas também são vistos em frente a quartéis das Forças Armadas. As concentrações de bolsonaristas que pedem intervenção militar foram iniciadas na noite de ontem, em quartéis de Monte Alegre, no Pará, Curitiba, no Paraná, Uberlândia, em Minas Gerais, Itajaí, no litoral catarinense e em Brasília. Já nas estradas, os bloqueios que prejudicam toda a população completam hoje três dias. Os atos antidemocráticos em rodovias permaneciam nas cinco regiões do país na manhã desta quarta-feira. E depois de um discurso tímido do presidente Jair Bolsonaro na tarde de ontem, os manifestantes se sentiram apoiados e garantem que não vão desistir tão cedo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os estados com maior número de interdições e bloqueios são Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná e Pará. Os eleitores de Bolsonaro não receberam, digamos assim, uma bronca direta do presidente, ou muito menos um pedido para que esses manifestantes abandonem as estradas. Consequentemente, hoje nós temos bolsonaristas na frente de vários quartéis militares pedindo uma intervenção militar, mas isso não passa de uma pedalada eleitoral. Esses movimentos inconstitucionais que não respeitam o resultado soberano das urnas seguem uma estratégia da extrema direita, como se viu no violento ataque de apoiadores do ex-presidente norte-americano Donald Trump ao prédio do Congresso americano em janeiro do ano passado, onde cinco pessoas morreram. Trump e Bolsonaro seguiram o mesmo método, colocar em dúvida o sistema eleitoral, provocar maneiras de aumentar a abstenção no dia da votação e, após o resultado das urnas, deixar espaço para a atuação de grupos contestadores. No Capitólio, é entendido como não só uma manifestação de insatisfação eleitoral, como tem sido colocado, mas ela foi um ato contra as instituições. Ela é entendida como uma tentativa de golpe para impedir o que o presidente eleito se assuma. E por isso que eles estão sendo investigados e, inclusive, o Trump tem sido investigado. No episódio do Capitólio, mais de 50 pessoas foram condenadas. Já no Brasil, o que se vê são agentes policiais coniventes com as ações dos manifestantes, que resistem em dispersar os bloqueios e interdições nas rodovias, mesmo após determinação judicial. Em São Paulo, quatro policiais militares lotados na 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária foram filmados batendo continência e comemorando com os manifestantes, que vão ao delírio. A Secretaria de Segurança diz que acionou a corrigidoria da instituição para apuração e providência referentes ao caso. Diante da inércia das forças de segurança, iniciativas civis se levantam contra os bloqueios. É o caso, por exemplo, da torcida organizada do Atlético Mineiro, que removeu uma barricada feita por grupos bolsonaristas na BR-381, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A lógica do protesto não pode ser uma lógica de confrontação entre grupos, porque aí a gente pode gerar um nível de violência que se possa perder o controle. Este cientista político avalia que o futuro do bolsonarismo aqui no país deve ser semelhante ao do trumpismo nos Estados Unidos, com um ex-presidente investigado, mas ainda capaz de mobilizar sua base de apoiadores, pelo menos por enquanto. Nós teremos uma avalanche de documentos oficiais que estão sob sigilo, que talvez criem um cenário de muita instabilidade e rejeição ao Bolsonaro nos próximos anos. De forma que o Bolsonaro ainda terá muitos aliados nessas suas bolhas, mas deverá perder a força a médio e longo prazo. Obrigado. Obrigado.